Não consigo escolher o nome para meu axolote, para quem está acompanhando a minha série survival lá no meu canal sabe que no último episódio eu encontrei um axolote, porém não sei qual nome eu vou colocar nele, então comenta aí qual nome eu devo botar nele e aproveita e já veja os novos vídeos para não perder nada, link na bio.